Olá! Que saudade que eu estava de vocês! Mas Flavinha, por onde você andava minha filha? O que aconteceu? Aconteceu muita coisa na minha vida e assim, já falei pra vocês inúmeras vezes que eu nunca comecei esse canal com o intuito de fazer disso uma profissão, de viver disso, ou de ser famosa, nem nada desse tipo. Eu estava aqui na minha casa, entediada, sem nada pra fazer, não estava trabalhando, estava um frio lá fora, horroroso. Eu estava aqui na minha casa. Minha filha, o que você tem que você está com essa cara sua aí, hein? Fala pra vovó, o que você tem? Não tem nada pra fazer nessa casa, estou cansada. Está frio lá fora, não quero sair nesse frio. Aguento mais. Ah, não fica assim não, tá? Vem aqui que a vovó vai te ensinar a fazer uma broa de fumbá. Você quer aprender a fazer uma broa de fumbá? Hã? É bem bom demais. Gostoso. Vai gostar. Não, que broa de fumbá, vó? Não quer fazer broa de fumbá nada, não? Daí eu tive que comecei a assistir vários tutoriais na internet e a primeira pessoa que eu lembro que eu comecei a acompanhar foi a Makeup by Tiffany. E na verdade eu nem sabia nada de maquiagem. Eu comecei a aprender, assim, os primeiros truquezinhos com ela. E foi assim que tudo começou. Bom, e pra completar, esse ano eu fiz 30 anos, tá? Não contem pra ninguém. E não sei se já ouviram falar da crise dos 30. A crise dos 30 é triste. Começa a te dar, assim, umas loucuras. Você quer fazer as coisas que você nunca fez. E as pessoas ao seu redor não te entendem, entendeu? Fica achando que você tá pirando a cabeça. Pode entrar! Ei, amiga, tudo bem? Tô ótima. O que que você tá fazendo? Ué, tô dançando balé. Por quê? Não pode, não? Ah, tá. Isso é o quê? A crise dos 30? Oi? Foi uma brincadeira. Ah, tá. Aqui. Eu tava brincando. Pegou a minha cara agora. Gente, que isso? Eu tava brincando. Tchau, gente. Hoje em dia, as blogueiras, elas viram, tipo assim, pop star, né? Não é pra mim, entendeu? Eu não gosto de ser o centro das atenções. Quando você é blogueira, você tem que fazer várias aparições, né? Ficar, assim, no meio do palco, conversando. Gente, só de pensar isso, eu já tô ficando nervosa, tá? Eu comecei, assim, a ter um pouco de medo também do julgamento das pessoas, né? Você chega num ponto, assim, que tudo que você fala, alguém reverte o que você tá falando contra você. E foi me dando, assim, um pânico, vontade de sair correndo, de sumir. Eu falei assim, gente, esse negócio não é pra mim. Boa tarde! Estamos aqui para mais um show. E a nossa convidada de hoje é a queridíssima Flávia Peixoto, autora do blog Flávia's World, apaixonada por moda, beleza, maquiagem e tudo relacionado ao universo feminino. Uma salva de palmas para a Flávia, por favor. Então vamos lá, Flavinha. Primeira pergunta. Qual a sua paleta de maquiagem favorita? Ah, essa pergunta tá muito fácil. A minha paleta favorita é a Naked 2. Por que tem as cores... Calma, pessoal, calma, calma. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Você, por que você tá tão chateada? Eu acho ela uma aparecida. Isso que ela é aparecida, com tantos produtos maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil, ela tinha que falar logo no Naked... Aparecida? Gente, eu não entendo. Ela só me fez uma pergunta e eu dei minha opinião. Por favor! Por favor! Bom, eu já falei com vocês mais ou menos sobre esse assunto, mas eu vou abrir o meu coração aqui pra vocês no motivo principal pelo qual eu parei com tudo de vez, que foi uma coisa que tava realmente me perturbando demais. Eu não sei muito bem lidar com emoção, com estresse, eu fico muito ansiosa e eu chego a passar mal, né? Mas pra passar mal tem que ser uma coisa assim muito, muito séria. O que me incomoda mais é que quando eu fico nervosa, o meu pescoço fica todo vermelho. Então, por isso que eu tô com esse cachecol aqui agora, porque eu tô conversando com vocês e eu estou ficando um pouquinho nervosa nesse momento. Mas não reparem que depois vai embora. E sei lá, eu comecei a ficar com medo de continuar fazendo os meus videozinhos aqui, e o canal ir crescendo, crescendo, crescendo. Passam tanto de coisa na cabeça da pessoa ansiosa. Quem é ansioso sabe disso. Às vezes as preocupações são assim, mil vezes maiores do que realmente são. Então, a gente tem a mania de exagerar. É parte da pessoa que é ansiosa. E eu já fiquei pensando assim, mil e uma coisas. Eu sofro com isso todos os dias da minha vida, sabe? Eu sofro com isso no meu trabalho, eu sofro com isso nas minhas situações sociais, Eu sofro com isso até sozinha. Às vezes, que nem agora, eu tô sozinha aqui em casa e eu tô gravando um vídeo. Daí eu tô um pouquinho, assim, ansiosa e eu tô sentindo meu pescoço pegando fogo. É uma sensação muito chata. E foi por isso, gente, que eu parei com tudo, que eu cheguei a desistir de tudo. Mas depois, com o tempinho, eu vi que as pessoas que gostam de mim de verdade, que me acompanham e que torcem por mim, elas gostam de mim do jeito que eu sou, entendeu? E isso é o que me dá força pra continuar. Primeiro, eu não posso desistir nas coisas que eu amo por causa que o meu pescoço fica vermelho, né? É até ridículo eu falar isso. Mas aí vocês devem estar se perguntando, gente, será que você nunca ouviu falar de terapia, minha filha? Já, eu já ouvi falar de terapia. Só que, infelizmente, pra mim, não deu certo. Eu fiz, eu cheguei na psicóloga, eu cheguei a tomar remédio pra ansiedade, mas, na verdade, o remédio teve um efeito, assim, oposto. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Isso eu posso dizer de boca cheia. Eu sou muito alegre, eu tô sempre brincando. Até nos meus dias, assim, de tristeza, é muito difícil eu ficar pra baixo. Tem que ser uma coisa, assim, muito séria. E quando eu comecei a tomar o remédio de ansiedade, eu comecei a ficar deprimida. Então, eu prefiro ficar com o meu pescoço vermelho, ser uma pessoa feliz, do que ficar calminha, relaxada e deprimida, né? Não dá. Então, eu acho que, agora que eu tô falando isso pra vocês, agora que eu tô falando isso pra vocês, já vai tirar um peso das minhas costas, porque eu tinha que, eu, de uma certa forma, não queria falar sobre isso, porque é uma coisa muito pessoal minha. Talvez, parte de eu melhorar, vai ser eu me aceitar como eu sou. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô falando pra vocês o motivo verdadeiro, porque que eu parei, foi por isso. Porque eu morro de medo de ser o centro das atenções, e eu vi que o meu canal foi crescendo, foi me dando, assim, um desespero, um desespero. Eu fui, parei com tudo. Mas, agora, eu tô focada que eu não vou deixar mais esse problema controlar a minha vida. Eu vou fazer as coisas que eu tenho vontade. Então, eu vou usar esse cachecol, ele é bonitinho, não é? Mas eu não vou ficar de cachecol o dia inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Só quando eu ficar, assim, nervosa, que eu vou colocar pra disfarçar, porque fica... Agora tá até calmo. Tá vendo? Já tô sarando. Bom, então, eu queria muito agradecer vocês por nunca terem me abandonado, nunca terem desistido de mim. Vocês são muito especiais na minha vida, e vocês estão me ajudando a superar uma coisa muito difícil na minha vida, que eu sofro desde a minha infância, tá? Eu sofro com isso. E o apoio de vocês tá me deixando cada vez mais corajosa. E eu agradeço vocês muito por tudo. Vocês são muito especiais pra mim. E pode deixar que eu vou gravar muitos vídeos. Com cachecol, não. Com pescoço vermelho, não. Eu vou continuar. E é isso aí. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye! As pessoas, elas... Só um minutinho. Esse cabelo aqui tá lindo. Então, eu fico muito emocionada. Pescoço. Pescoço. Oi! Tá vermelho o pescoço. O que eu ia falar é o seguinte. Eu não lembro o que eu ia falar. Eu cheguei a uma conclusão muito importante. Quando o Gil Soares me chamar pra ir no programa dele, eu vou chegar com esse cachecol lá. Oi! Tudo bom? Elas continuam te gost... É, te gostando. Portuguesa que tá hoje. Eu estava num momento, assim, muito... Porque eu sou uma pessoa feliz. Pra que falar? E eu não tô falando mais nada com nada. E esse vídeo tá doido. Gira agora e não resolve nada. Estamos aqui hoje para mais um show. E a nossa convida... Apaixonada por moda, beleza, maquiagem e tudo... Ai, que nervoso. Tô ficando vermelha. Tenho vontade de chorar toda vez que eu olho pra meu pescoço e eu vejo ele assim. É o maior motivo que me fez parar com tudo. Foi isso. E retoquei a maquiagem e vou começar a gravar de novo. Porque eu não gostei. Eu não gostaria de chorar no meu vídeo. Então, essa sombrinha não era pra aparecer aqui, né, gente? Mas, já que ela já apareceu, vamos continuar o vídeo. É, o que eu ia falar? Apesar a distância, ajuda a aparecer pra umas coisas assim que não... Ok, bye! Bye! Música 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 Legenda Adriana Zanotto